Bom dia! Tudo bom? Olá! Bom, eu sou a professora Brisa, como vocês já sabem, tá? Eu tô fazendo a última aula deste bimestre, que é o primeiro, para o terceiro E de filosofia, tá? Então vamos terminar aqui com a pochulinha, com a pochulinha inteira não, né? Só com a parte de filosofia por enquanto. Daqui a pouco a gente já termina com a parte de sociologia. Página 70, tá vendo? Aqui. O tema é o homem como ser, como ser, como ser, como ser, né? De natureza e de linguagem. Tá? Ok. Então, o que nos marca como animais da espécie humana, tá? Então, elabore uma pequena definição de língua e linguagem, a partir das consultas realizadas e registre em folha avulsa. Então, ó, o que é que é língua e linguagem, a partir das consultas realizadas e registre em folha avulsa. Então, que consultas, primeiro você vai ter que pesquisar, tá? Então, o que é língua e linguagem? Então, vamos lá ver. Por exemplo, ó, você digita assim, ó, no Google. Aí eu vou colocar logo lá a diferença entre língua e linguagem, tá? Qual a diferença entre língua e linguagem, ó, já tá aqui, ó. Qual a diferença entre língua e linguagem? Tem aqui na nova escola, ó, a linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua. E outras manifestações, como pintura, música, dança. Já a língua é um conjunto organizado de elementos, tá? Sons e gestos que possibilitam, tá? A comunicação, ok? Entenderam, gente? É muito simples, né? Então, a linguagem é, por exemplo, a linguagem é uma coisa abrangente em relação à comunicação humana, tá? É, assim, alguém tem essa tal linguagem, né? A capacidade que ele tem para desenvolver a língua, compreender a língua. Não só a língua falada ou escrita, as palavras, mas também, por exemplo, a linguagem de um quadro, né? De uma pintura, né? De um quadro, uma pintura de um quadro. Por exemplo, a linguagem de uma dança, tá? Nas artes, de modo geral. Já a língua, não. A língua é justamente isso que eu estou falando aí, fazendo com vocês. Som, gestos, tá? Que possibilitam a comunicação. Ela surge em sociedade e todos os grupos humanos desenvolvem sistemas com esse fim. A língua, por exemplo, a língua portuguesa, que difere da língua inglesa. Já um quadro, ele já tem uma linguagem, né? Que tanto a língua portuguesa, a língua inglesa, a grega, a língua que for, vai conseguir fazer a leitura daquela linguagem, daquele quadro. Principalmente os críticos de artes. Mas todos nós, seres humanos, né? Podemos ser, interpretar uma arte, uma cultura, inclusive ser críticos, tá bom? De artes. E as línguas podem se manifestar de forma oral ou gestual. Como a língua brasileira e de sinais. E também por escrito, porque não sei por que não colocaram ali. Mas a língua por escrito, ela só faz sentido quando você lê ela, tá? Mais alta ou não. Bom, então... Primeiro você vai pesquisar a língua e linguagem. Depois eu vou passar um resumo de tudo isso que eu tô... Um resumo das atividades, de todas essas que estão aqui sugeridas no caderno de filosofia de vocês. O caderno do aluno da parte de filosofia, tá? Então aqui você vai ter outro código pra você acessar alguma coisa aqui, tá? É uma música do Caetano Veloso. Vamos colocar. Língua, Caetano Veloso. Língua. Caetano Veloso. Vamos ver. Ó, vamos pegar essa aqui, ó. Vamos tirar a propaganda, pular. Deixa eu tirar essa outra aqui. Então é uma música do Caetano Veloso, ó. Então é uma música do Caetano Veloso, ó. Bom, então isso aqui é um trechinho da música do Caetano Veloso. Linda essa música, eu gosto. Então, pesquisem aí no YouTube essa música língua, tá? De Caetano Veloso. Então, a língua portuguesa é riquíssima. Se faz presente nos processos criativos, tá? Falar, escrever, pensar e poetizar são atos exemplares da relação entre pensamento, linguagem e língua. Então, aqui vamos avançar, tá, gente? No processo de reconhecer as diferenças e aproximações entre língua e linguagem, é possível identificar como a língua representa o mundo em que vivemos. Entendendo o mundo não apenas como planeta, mas como cultura, como modo de ver e relacionar-se com a natureza, tá? No processo de reconhecer as diferenças e aproximações entre língua e linguagem, como modo de ser e relacionar-se com a natureza, com os objetos. Filosofar em alemão, se você tem uma ideia em vida, é melhor fazer outra canção. Continuando aqui, né? Enfim, é... Então, é um processo de reconhecer as diferenças e aproximações entre língua e linguagem, que você vai fazer a pesquisinha, né? É possível identificar como a língua representa o mundo em que vivemos, entendendo o mundo não apenas como planeta, mas como cultura, como modo de ser e relacionar-se com a natureza, com os objetos, instituições e com os outros indivíduos. Aí, é, reflita e em seguida, elabore um texto relacionando pensamento, linguagem e língua. Agora, eu já tô aqui na página 71. A gente tá se unindo em prol de um bem maior, entendeu? Que é a humanidade. Então, eu acho que a gente vai sair mais fortalecido... Página 71, tá? E, eu acho que a gente tá percebendo a importância das relações humanas. É uma experiência que tá todo mundo ficando trancado dentro de casa. E, vamos ver o que temos aqui, ó. Ó, imagens contam histórias. A história do mundo pode ser contada com imagens em minutos? A história do mundo pode ser contada com imagens em minutos? Tá? Aqui é outra, ó. Os limites de minha linguagem mostram os limites do meu mundo. Tá bom? Então, a linguagem é muito limitadora, viu, gente? Por isso que é bom, né? Aprender outras línguas, principalmente o inglês. É muito bom aprender o inglês, o árabe. Então, os limites de minha linguagem mostram os limites de meu mundo. Então, é até uma pergunta, ó. Os limites de minha linguagem mostram os limites do meu mundo? Essa aí é outra música do Caetano Veloso. Olha pra trás, linda e sabe viver. Vou colocar essa música aqui. No copyright. Livre de direitos atrás. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui, gente. Como você contaria a história do mundo a partir de imagens? Você pode usar os materiais e métodos que julgar mais adequados. Desenhos, colagens ou palavras por meio de vídeo. Use seus conhecimentos e a sua sensibilidade para mostrar o que você pensa sobre fatos históricos e a vida social. E a melhor forma de representá-los. Então, pode fazer colagem. Uma revista antiga que você tem aí. Os jornais. A partir da frase proposta, né? Construa uma reflexão em uma folha avulsa. Considerando como podemos ampliar a nossa linguagem. E assim ampliar a nossa visão de mundo. Tá? Como você contaria a história do mundo a partir da de imagem? Então, aí, essa frase aqui, tá? Você vai construir uma reflexão. Pode ser um caderno. Não precisa ser em folha avulsa, tá? Considerando como podemos ampliar a nossa linguagem. E como você contaria a história do mundo a partir da imagem, né? Como podemos ampliar a nossa linguagem? E assim ampliar a nossa visão de mundo. Não. Eu acho que é a partir dessas frases aqui, ó. Essas duas frases aqui, nesse quadro. Primeiro, tá preto e branco. Ó. Essa e essa. Tá? Essa aqui. E essa aqui. Uma que pergunta... Os limites... De minha linguagem... Mostra os limites... Do meu mundo. Como é possível ampliar a sua linguagem, gente? Vai falando. Lendo. Ouvindo bem. Ouvindo vídeos. Ouvindo discursos. Palestras. E lendo mais. E estudando. E ouvindo de novo. E conversando. E pesquisando. E lendo de novo. E dialogando. E escrevendo. Isso aí amplia a nossa visão de mundo. Pensando. Refletindo. Tá? E a outra atividade dessa página é... Como você contaria a história do mundo a partir de imagens. Tá? Ó. Na outra situação. Nessa situação aqui do meio. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo acessar... É... Aquela parte da aula passada. Sobre a relação... O preconceito em relação aos filósofos. Vamos voltar um pouco aqui, tá? É... Boteco dos deuses. Só me colocar. Boteco dos deuses. Isso a gente acha. 24. Ah, é a charge. Deixa eu ver se bate. É isso mesmo. Ó. Tá vendo, ó? Um homem sábio abdica de suas certezas. O Sócrates falando, tá? Aí... Hilario, sensacional. Viu? Eu disse que ele era engraçado. Tem que trazer mais ele. Então, os deuses estavam no boteco tomando, né? Se embebedando. E o Sócrates foi lá também no boteco. Homem sábio abdica de suas certezas. Bom, aí tem um outro aqui, que é Projeto Don Quixote. É no YouTube. É... Projeto Don Quixote, Sócrates e Maieutica. Então, é esse daqui, esses professores palhaços. Palhaços no bom sentido, tá, gente? Eles são muito engraçados, bem legais. Eu vou passar o link pra vocês depois, tá? Esse aqui. E o outro é Sócrates, filósofo de Atenas. Sócrates, filósofo de Atenas. Bom, é esse outro aí, eu também brinco lá pra vocês no grupo, tá? E, então, esse dia já terminou com... Ele fez uma paródia com a música do Renato Russo. Então, enfim, terminou, tá? E eu deixo o link desses endereços aí pra vocês pesquisarem, tá bom? Então, tchau. Então, já terminando aí o primeiro bimestre. Agora, só falta vocês entregarem as atividades, tá bom? Bye! E até o próximo vídeo, momento de leitura. Deixa o meu like pra dar uma forcinha no meu canal, tá? E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.